É, se bater na parte marrom fudeu, não é casal LGBT uma porra, não sou viado não cara, se fudeu. É aqui viado, é aqui é. Caramba burro do caralho. Abra aqui, deu ruim aqui lá. O Vui ta coçando o cu na live, Vui. Não, to coçando o cu não véi, eu fico ajeitando a... Eu ajeito a almofada porra da parada. Da cadeira. Vai. Coça a cu ta onde? Eu to coçando o cu não caralho, vai se fuder. Ta coçando o rabo. O Vitor põe esse rox de viaga ta com um monte de risa dele. Não to conheceu o Vitor, não cabarepa. Olha se não. Tem um bicho pra se agarrar aqui, Vivinho. Renan, eu não to coçando o cu não filha da puta. Ô Acane. Cadê o Binho? Binho? Caralho, o Binho ele me mutou véi. O Binho ele me mutou porra. Vou ter que chamar o Binho. Vou ter que chamar o Binho aqui. É. Vou ter que chamar o Binho. O Binho. O Binho. O Binho. O Binho. O Binho. Dá play aí. Vai porra. Ai caralho. Ali Fábio, ali Fábio. Do lado do casal. Do lado do casal. Do lado do casal? É tem um botão. Tem um peste e um botão do lado do casalzinho vá. Ai meu amor, meu amorzinho. Não, é do lado do casal, do lado do caralho do casal. Cara, você viu quantos casais tem aqui, filho de uma rapareira. A gente tá botando que casal pra andar, Fábio? Tem um monte de... Ah, do casal da gente, mas olha o monte de casal que tá aqui fazendo trabalho. Casal da gente não, Fábio, o casal que a gente tá botando pra andar. Casal da gente não, Fábio, pelo amor de Deus. Eu não sei, hein. Cara, dá moral, Fábio, tu é muito burro, vai tomar no cu. Vem pra cá, pra porra do negócio, filha da puta. Vem pra nuvem, animal. Por que você tá se relacionando com meu pai, Thalita? Ah, mas qualquer coisa, o coroa, vocês estão na mesma faixa etária de idade. Qualquer coisa, o coroa, ó, toma aquele cialis e, ó, só amou, véi. Já pensasse? É, pô, o pai era ele, véi. Caralho. Caralho, Thalita, não sabia que você era tão assim não, dada. Ah. Dada? É. Falei pouco do meu pai, ela já queria saber, ele já quer ser a mesma dacha assim, tipo, de cara. Olha, olha, velho, 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 assim, é? É. Vem a quanto assim, sabe o que você vai saber? Sei lá, deve ter uns 65, 65, né? Isso é apenas o que tem sido a mesma dacha. Ah, pumba da peste, é velhinha mesmo. Bem, não é uma escolha. Falta quatro partes? Nem pra, nem pra, nem pra bancar um novinho ela tá aí pra fazer, véi. Ok. Tô lhe vendo, viu, MW. Olha aí, a hora do PS5 é essa aí, viu? A hora do iPhone. Thalita, lançou o iPhone 12, como é que a gente faz? Caralho, agora que a gente tem que ver, meu Deus, velho. Eu devia ser prazer. Deixa eu pegar água aqui e descer o menino aqui, velho, chego já. Tá. Eu sou foda, né, velho? Isso aí é o melhor, meu. Sou foda pra caralho, velho. Menino, caminhando e cantando, sempre a lega canção. A maior rola que tem aqui é a sua, minha. Oh, a casa está em fogo! Bem, o que está em fogo? As doles precisam de nossa ajuda. Tá, que parhaça dessa agora aí? Tem que fazer chover. Tem um bocado de veste. Cadê tu que é o rapaz de tempo aí? Tem um gajo desse lado aqui, ó. Não sei se tu tem que chover. Traga a chuva, porra. Você não entende... Porra, vocês não entenderam, velho, o negócio, velho. Fico triste que vocês não entenderam a parada, velho. Aqui, ó. Eu tô num negócio aqui, vai, adianta voltar o tempo, esses bichos voam. Eu vou ter que explicar a vocês. Quando eu falei, a maior rola que tem aqui é a sua. Aqui tem 2.485 pessoas. Dessas 2.889 pessoas que tem aqui, a maior rola que tiver é dele, pô. É pra ele. O cara tem que estar explicando. Você tem... Tá faltando malícia, mozinho. Malícia pra vocês. Tá faltando malícia. Porque eles querem matar a reina. O que você está fazendo? Você fala a verdade? Claro, eu nunca falo. Eu sou Dr. Haki, o livro da verdade. Ah, eu não sei se você tem elefante que se tornou a reina da caça mágica. Eu só paro de desculpa. Não escute ele, ok? Ele é louco, louco. Ele está mentindo. Oh, sim? Então, por que não te mostrar a letra para a sua majestade? Ah? Talvez eu vou. Ok, então a coisa com a letra é que é meio complexo. Ah, exatamente. Porque não há letra. Case, clã, bô. Brinde-me. X9, filho da puta, né, véi? Sua foto esquenta, é. Filho de Crocs, cora, véi. JNP. Vamos rasgar a orelha dela, véi. Vamos rasgar a perna dela, véi. Rapaz, a gente é muito mal, véi. Fecha essa merda. Que bo... Que safadeza, véi. Oh, temos que levar ela até o meio do bichinho. O bicho está do outro lado. Vamos, rouba ela. Caralho. Caralho. Até eu estou com o problema da bichinha, véi. Caralho, vai se fuder, véi. Um lugar quieto e seguro. Não, eu também. Eu vou pedir terapia, hein? É quase isso, bicho. Talvez nós pudemos perguntar aquele bicho. É quase isso, bicho. Vilão. Eita, vai rasgar a orelha agora. Rapaz, a gente está dessa conta da bichinha, véi. Puta que pariu, véi. Olha pra isso, véi. Que jogo escroto. Caralho, ainda tem mais uma parte ali, Faban. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É. A gente está fudendo o bichinho, véi. Eita, tromba. Ripe tromba. Cara, e ela falando não ajuda, não. Cara, o jogo não é pra criança nem fudendo, véi. Vai tomar no cu, véi. É, eu quero jogar isso aí, meu irmão, pra se fuder. Caralho, véi. Eu tô me sentindo mal pra caralho, pô. Morte é o casal. Eu também vou jogar daqui a rosto, véi. Vai se fuder. Eu não jogar isso. Se souber disso, eu não jogar isso, pôr. Eu vou jogar. Eu tô me sentindo mal pra caralho.